Pessoal, olha o seu amigo aqui, bem aqui no fundo desse poço de 32 metros, o cidadão mandou descendo ele aqui embaixo, para ver se tinha água, tem bastante água, tem bastante, tem quase 5 metros e meio de água, eu medi por essa corda aqui que eu estou puxando, tá vendo? Coloquei essa corda aqui, coloquei uma ponta nela, uma pedra na ponta dela, amarrei e desci, a corda desceu mais ou menos até chegar no fundo do poço lá embaixo, uns 4, 5 metros, 5 metros e meio. Hoje eu coloquei aqui uma lâmpada para clarear, olha a altura e a fundura, olha lá em cima, tá vendo? Coloquei uma lâmpada para gostar bem para vocês, para ficar um pouco mais claro, claro que aqui embaixo é muito escuro, aí tá vendo ali ó, a água tá para baixo de mim, mais ou menos um metro, um metro, vou descer até um pouco mais lá embaixo para vocês verem a água. Olha, vocês estão vendo aqui ó, bem aqui é o fundo, vou até colocar minha água no pé lá, para vocês verem, tá vendo? Eu estou bem aqui nos fundos do poço, tem bastante água, tem mais ou menos uns 5 metros e meio de água, eu coloquei ó, esse poço tem 32 metros de fundura, aqui para baixo tem mais ou menos 5 metros e meio de água, então eu estou, eu estou na faixa de 27, 28 metros, aqui embaixo, e aqui ó, tá o seu amigo Severo, nessa quarta-feira, abençoada, já mais ou menos aqui quase um dia e meio, ainda não almocei, aí eu vou subir lá para cima, puxar essa corda, puxar essa lâmpada, que está aqui embaixo, vou puxar a corda e mostrar para o cidadão lá em cima, que a corda fica molhada, para ele ver que tem mais ou menos 5, 5 metros e pouco de água, beleza? Aqui o seu amigo Severo, aqui nesse poço novamente, recomendo a vocês, não faça isso em casa, meus amigos, que é muito perigoso, viu? Eu faço isso porque eu já tenho experiência muito com o poço, mas é muito, muito, muito perigoso, ainda mais você descer no poço, que está um fundo de 32 metros, você sozinho, sem oxigênio, sem nada, ser uma pessoa para estar te auxiliando, não faça isso se você não tiver certeza do que você está fazendo, tá bom? Olha aqui embaixo, novamente, ó, a água, ó, tá vendo? Vem aqui, ó, vem aqui, tá vendo, meus amigos? Vocês viram tudo bem aqui no fundo mesmo, aqui, ó, ó, a corda aqui, porque é verde, ó, aqui, ó, tá vendo? Vocês viram, o pé está lindo, viu? Olha, velho, a fundura, ó, desse poço, olha, olha, vocês estão vendo? A altura, hoje está um dia bom descer aqui nesse poço, velho, sabe por quê? Porque está um dia frio, quando está naquele tempo, cara, quente, velho, Se você desce no poço desse aqui de 32 metros, velho, você passa mal, fica agoniado, não é só a altura que eu vou ter que caminhar, tudo tá bom, tá bom? Um abraço a vocês, tchau a todos vocês, uma quarta-feira abençoada, se gostou do conteúdo, se inscrevam no canal, se não gostou, se inscrevam também, dá aquela força aí ao seu amigo Severo, que o seu amigo Severo vai subir, vai gostar para o cidadão quantos metros de água tem aqui no poço dele, beleza? Coisa é isso aí, um abraço, vamos junto, mais um poço, faz dia que eu não desço no poço, no poço, velho, faz é dia, viu? Mas sempre, sempre aparece, inclusive, a pessoa me chanta, me olhar o poço dele, como é que se tem água, se a água baixou, se a água subiu, a vez para limpar o poço também, aqui na região, quando está chovendo, tem bastante água no poço, mas quando para de chover, o que é que acontece? A água, ela vai embora, fica por pouquinho, a pouquinho, mas nesse poço aqui desse cidadão, meus amigos, tem muita, muita água, como vocês podem ver, olha, olha só, tá vendo? Água pura, cara, água limpa, cristalina, tá bom? Um abraço, amo vocês, vou subir, fui! Olha, velho, tá vendo a fundura? Olha lá embaixo, onde está, lá, pra acesa, tá vendo? Olha a fundura, e olha onde eu estou indo, olha o tanto que falta, pra mim sair lá pra fora, vocês estão vendo? Que fundura, velho, que poço fundo, velho! A minha corda tem o que? A minha corda tem o que? Tem 35 metros, velho, então esse poço não tem só 32 metros, que o camarada falou, não, ele tem 35 metros de corda, e a corda foi embora, passou os 5 metros da água, então esse poço tem mais ou menos uma faixa dela, que é de uns 40 metros de fundura, ou mais, acho que o cidadão nem sabe quantos metros, quantos metros o poço dele tem, olha só, tá bom? Um abraço, já estou saindo aqui em cima, vou puxar essa corda, velho, vou sair daqui de dentro, que o negócio aqui, meus amigos, é sinistro, beleza? Um abraço, tomar cuidado que o aparelho não cair lá embaixo, aí prejuízo, aí não dá, não é mesmo? Vou fechar aqui, cara, com o maior cuidado. Olha a fundura, onde está a lâmpada? Lá embaixo, está vendo? Olha, aquele pontinho aceso lá embaixo, é a lâmpada, ainda a lâmpada para baixo, velho, tem aqui uns 10 metros mais de fundura, beleza? Vou troçar aqui em cima, fui!